Fala, fala rapaziada, mais um vlogão novo se iniciando na área aí, eu sou o Rando Thiago, já deixa o likeão, já segue aí e roda a vinheta aí que é mais um vlogão pesado, com as verdades sinceras. E aí, Márcio, cara, o time do canal tava com saudade. E aí, mano, cuidado. Deu uma boletadinha hoje já? Ah, acabei de entrar aqui, arrumei 200.000 reais, já parei, né, comendo. Parou hoje, vai comer? Ah, depois nós jogamos. Posso ter o patrônio do canal, toma gosto. Qual é esse? Vapor, né? Like Vapor. Vapor. Eu tô com um aqui também, tem que falar. Capitão América? Esse aqui é o famoso Capitão América. O famoso Capitão América. Então é isso aí, rapaziada, hoje vamos aqui esperando, ó, abrir aqui o restaurante aqui, ó, abrir o restaurante. A gente vai comer o restaurante ali. Somos os primeiros, Macan. Somos os primeiros. Sim, vai abrir pra nós, especial. Viciado, viciado que tá. Pedindo o saque, cara. Pedindo o saque? Sim. É isso aí. Agora são exatamente meio-dia. Meio-dia? Meio-dia, só que hoje eu tô no ferro, hein, galerinha. Hoje eu tô no ferro. Hoje eu vou falar um pouco sobre o ferro aí pra vocês e vou dar um vlogão pesado. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu tô no ferro. Hoje eu já sabia que, às vezes, o dia, o dia eu já comecei a operar com um amigo meu, o dia já começou no ferro. Ah, eu já comecei o dia no ferro. Foda, velho. A vida de espectulador não é fácil, não, mano. Não é fácil, não. Foda. Vamos rodar boleto aí pra vocês. Você gosta desse restaurante aqui, Macan? Sim. Top. Caralho, hein? Bagulho bem pesado aqui, hein, Macan? Ó, rapaziada, aqui, ó. Vou ensinar a turma a pegar aqui. Ó, tá vendo, Joe? Aqui, você ficar pegando de lado é muito ruim, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, escorregando. Você já vai aqui, ó. Já finca a metade, um nele e o outro aqui, ó. Pronto. Channing Neven, ó. O bagulho aqui vai que vai, fi, aí, ó. Ó, tu, 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 tu. Pronto. O bagulho aqui, ó. Caralho. Deu ruim. Eu vou fazer pra vocês, pra vocês verem o que é bom. Ó, pum. E caspita, pum. Grudou. Moiou. Comeu. Macan vai ensinar como que come sushi com gengibre. Não é uma fatia de já pegar dez logo de uma vez. Adorei, patrão. Nossa, tu tá escapando uma aqui. Do definiço. Fazendo hambúrguer. Pode vir um corbute. E temos aulas de como comer. Esquece, estourado. Rapaziada, na hora que eu vim almoçar aqui, eu tava dois mil reais no ferro. Daí eu consegui sair do ferro no almoço, boletando pelo celular. Muitas pessoas ficam falando pra mim, ah, você fica boletando no celular, tá influenciando. Não sei das quantas. Eu sei que é perigoso, só que eu tenho prática, tá ligado? Eu sei quanto eu posso perder, quanto eu posso ganhar, até onde vai o meu bolso. Quando eu tô perdendo, eu uso menos contrato. Então eu sei jogar pelo celular. Mas muita gente tá me criticando que eu ando boletando pelo celular. Fala que é irresponsabilidade. Mas também tem uns caras que é foda. Tá andando de moto, fica marcando eu. Tá dirigindo, fica marcando eu. Então é foda, cara, tá ligado? E por esses motivos, eu acabei até não... Porque não postando muito vídeo, dei uma desanimada aí. Tô dando uma boa desanimada. Mas aí, saí do ferro. Vou mostrar aqui a boleta pra vocês. Eu tava dois mil reais no ferro e consegui... Mano, fiquei o dia inteiro boletando lá e não conseguia acertar, manada. Vim aqui almoçar. Vai, Macan, já tá arrancando a camiseta ali. Vim aqui almoçar e consegui sair no ferro. Então aí, você é contra ou a favor boletar o carro? Pode tirar o vídeo aqui. Vai puxando o carro aqui que eu tô falando aqui. Ele quer aparecer no canal sem camisa. Ah, vai puxar o carro aqui quando eu tô falando pra turma que é uma polêmica minha. Ah, tá. Puxar o carro? Puxar, pode puxar. E aí, você é contra ou a favor a boletar pelo celular? Se eu não boletasse pelo celular, eu não ia ver essa oportunidade que eu vi na hora do almoço de poder pesar a mão e corrigir. Ia fechar o dia com dois mil no ferro. Agora, graças a eu ter fechado o boletar pro celular, eu fiquei no ferro hoje, entendeu? Então, tipo, quero saber de você. Se é contra ou o favor. Tava recebendo umas críticas bem duras. Tava bem desanimado. Tanto é que vai fazer cinco dias que eu não posto vídeo no canal. Mas eu parei e pensei, foda-se, mano. Vou continuar fazendo do jeito que eu faço. Mas eu quero a opinião de vocês aí. Vocês acham que eu tô sendo muito irresponsável de mostrar esse conteúdo na internet? Ou vocês acham que eu tenho que ser do jeito que eu sou mesmo e tocar o terror na terra? E nem aí pros haters? Portanto que eu saio no ferro, porra. Então, é isso aí, rapaziada. Macan também, ele é o cara que anda comigo e ele especula, ele joga poker pelo celular. Então, ficou muito essa mania dele. Sai pro quê ou não? Por aí, acho que não sai. Tem que descer lá pra baixo. E ele boleta, ele joga poker pelo celular. E eu, mano, fico com ele o dia inteiro aqui, quando eu tô em Porto. Faço, como os bagulhos, a gente sempre tá junto. Acabei pegando essa mania de começar a boletar pelo celular. E eu descobri dessa forma também que boletar pelo celular, a chance de você ter conta fake é menor. Porque no computador, você coloca aba assim, em cima de aba, pá, um monte de coisa. No celular, não tem como. Você abrir e fechar o programa aqui, o Profit Chart Pro da Nelogic que a gente usa, não tem como mentir boleta aqui não, mano. No celular, é embaçado. Agora, no computador, né, mano? No computador, a gente sabe como é, né? Sempre existe algum programa, sempre existe uma tramóia. Mas isso aí. Mas eu tava recebendo muita crítica, tá ligado? Por tá boletando pelo celular. Muita gente, mano. Também, mas também nego é foda, tá ligado? O nego andando de moto, parou no acostamento, mostrando. É foda, tá ligado? Mas eu gosto. Hoje salvou o meu intraday. Olha o carro aí, mano. Hoje salvou o meu intraday. Tá certo. Saiu dois mil reais do ferro. E vamos que vamos, vamos que vamos, que o vlogão tá daquele jeitão. Ficando couve. Ficando couve. Porque agora, nossa, tá cheio. Comer pra caralho no restaurante, hein? Está muito bom. Quem for de Sorocaba pode vir aqui no New York. Isso que não vai passar vergonha. Agora são uma e três. Eu tô desde as nove especulando. Ficando couve. Meu celular tá com pouca bateria. Vou carregar aqui um pouco. E vamos que vamos. Então é isso aí, rapaziada. Vou deixar um pouco aí do meu trade. Eu tô mil e quinhentos pra frente hoje. Graças a Deus conseguimos sair do ferro. Olha, deixa eu ver. Parou de bandido. Ou capão de mandraque. Daquele jeito, né? Whisky Red Bull. Mostra pra nós aí. O que você quer dizer aqui? Água de coco. É, selo de coco. Clássico, né? Você quer copão de mandraque. Copão de mandraque. Tomando um escão. Pra quem não sabe, eu tenho um apartamento aqui também, né? Que eu não posto muito. Eu venho aqui muito pouco. Mas ó, tá ligado na vista aí. Então é isso aí, rapaziada. Quero que vocês deixem aí sua opinião sobre operar sobre o celular. Se é bom ou não. Hoje, graças a Deus, pela operação do celular, salvei aí meu dia. Se não tinha visto a operação. Fale, Marcos. Dois mil pra trás. Daí vi lá. Fiquei. Ficou mil bom? Mil e quinhentos agora, tá? Mil e quinhentos? Mil e quinhentos. Coisa boa. Sacar agora, né? Na hora. Pode sacar. Você vai ficar com tudo. Viu? E agora tomar um isquinho lá embaixo, vai pegar uma piscina, né? Vagabundo quer o quê? Lazer, papai. Vagabundo quer lazer. Então é isso aí, rapaziada também. Aqui o meu apartamento aqui. Ele é um apartamento. Só que eu nem fico aqui. Eu só comprei o básico mesmo aí, ó. Geladeira, pá. Uma tela bem louca. A tela é louca. A tela é louca. E então, tem três quartos aqui. Então, o que eu vou dar pra mim fazer aqui? Eu não queria fazer um escritório, né? Porque hoje em dia, nós é nova geração, nós já estamos boletando pelo celular. Mostra que ele está limpo. Hã? Mostra que ele está limpo. Está limpinho. Limpinho, tá? Ah, não veio muito, né, Fela? Não precisa nem falar. Não precisa nem falar que você não veio muito, né? Não percebeu. Então, isso aí, rapaziada. Deixa sua opinião hoje sobre boletar celular. E o que eu posso fazer nesse apartamento aqui? Se eu imobílio, arranjo uma mulher e caso. Ou se eu abro vagas, começo a trazer nego de fora pra gerar conteúdo no canal. E é isso aí, bora nadar. Tamo junto, é só o começo. Você pode ver que a vida do day trader é bem relaxante, né, Macan? Tem o que falar. É. Especulador, né? Especulador, né? Tu vai falar que não dá bom. Ah. Pra uns não mesmo, hein? Tô com a pouca. É, Fim. Não é fácil, não. Não é fácil, não, Fim. Não é fácil de jeito maneiro. E é isso aí. Elevador ou de escada? Escada? Elevador. Amando escada. Olha o que é que dói. É? O que é isso, velho? O que é? Ai, caralho. Nossa, quem que é o que de descendo esse labirinto? Fale, preu. Labirinto, hein, mas tem piscininha, chasqueira. Mano, aqui é um labirinto, mano. Dá uma ligada aqui, ó. Atrás do meu apartamento é um labirinto, mano. Whiscão, pá. Três horas da tarde. Tá como não, tá fofo, Fim. Pra frente, tava no ferro. Um quadrinho aqui pra bater um foot. Bater um foot, Felas. Só nós. Até que não tá nas piores, né? Até que não tá nas piores. Então é isso, rapaziada. Mão dia de especulador pra especulator. Tamo junto. Deixa o likeão, indica um amigo aí pro canal. Ruma 8 mil inscritos. Tamo junto. É só o começo. Dá um pulão aí pra fechar o vídeo, mano. Daquele jeito. Daquele jeito. Vem que moleque é sagaz. Nossa, que delícia. Na moral, na moral, na moral. É? Gente, tá boa demais, velho. Tá muito boa. Pula o celular na mão, meu bichãozinho. Filmo nada. Não viu o bichão de filmo nada? Vem, vem. Tamo no cacau ainda, mano. Tamo no cacau ainda. Dá uma ligada no doleta aí, rapaziada. Tava posicionadão com cinco. Como nóis tá? Como nóis tá? Nóis tá fofo. A performance do pai. Você quer que abra a demo? Nói abra a demo. A demo tá 50 mil no ferro. Olha a real. Cinco mil pra trás, rapaz. Deu bom. Sabe que deu bom. E olha como que nóis tá. Chora, hater. Chora, hater. Aqui é ao vivo pro meu celular, babaca. Chama, vem. Tchau, tchau.